Ainda em Nova York, agora a gente foi de uma parada aqui perto da ponte do Brooklyn e em um dos portos aqui da cidade. Esse aqui é o East River, Rio Leste. Do lado de lá da margem é o Brooklyn e desse lado aqui é a ilha de Manhattan. Aquela ali atrás, a famosa ponte do Brooklyn, essa que está na frente, a de trás da ponte de Manhattan. As duas ligam Brooklyn e Manhattan. E ali embaixo, no porto, onde a gente vai pegar um barco para dar uma volta aqui pelas ilhas, conhecer um pouquinho mais. E lá atrás, não dá para ver muito bem, quem está toda a liberdade. Daqui a pouco eu faço mais um vídeo. Aqui atrás de mim, ali em cima, é a ponte de Manhattan. A gente acabou de passar embaixo dela e estamos indo para o outro lado. A ponte do Brooklyn, ali na frente. Para a frente da ponte do Brooklyn, a gente vai para o sul da ilha de Manhattan e lá a gente vai ver se está... Continua aqui no barco e está chovendo muito, muito mesmo. Lá para trás, lá para trás, a parte sul de Manhattan, ainda em Nova Iorque. Aqui do lado, lá para trás também, não dá para ver a New Jersey. E aqui até que enfim está para a liberdade. Para ser sincero com vocês, eu achei que ela fosse muito maior do que isso. Mas pelo menos está compensando essa chuva maldita aqui que está chovendo quase granizo. Mas está bom, depois passo outro vídeo para vocês.